E aí, rapaziada, eu sou o Adriel Rodrigues e você está no canal Adriel do Vlog. Não, não, não. Com licença, pode sair, você é muito feio, velho. Eu sou feio. Com licença, com licença, com licença, por favor. Salve, rapaziada, aqui que está falando aqui é o Adriel do canal Adriel do Vlog. Então vamos para o vídeo. Sai do meu canal, man, hosti. Aí, ó, aí, ó. Vem, vem, vem. Vou quebrar a pico. Não, não, não. Ó, round 1. Aí, ó, aí, ó. Rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo. Tente não cantar. Versão fan. E, rapaziada, esse desafio não é só tente não cantar. Você não pode dublar, não pode dançar, não pode cantarolar. Quem perder, está frio, mano. Quem perder vai tomar um copinho disso aqui, ó. Eu já dancei antes porque eu não vou dançar nada do negócio, tio. Você é louco. Vamos começar a escalar. Mas é funk, não é, não. Mas é funk, não é, não. Mas é maluquinho e funk. Mas é buraco, o resto. Como é isso, tu? Você diz que sabe, não sabe. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Você parece o seu pai. Você diz que não se cansa. Olha, olha. Olha o que ele faz, ó. Você diz que dança. Não, mas é isso. Não, esse aí eu danço. Tá na hora que 49 ainda. Isso é boa, né, mano? Isso é boa. Isso é muito gostoso. Batizar que cê é louco, desigual. Sim. Não, 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 não. Já vai tomar onde é ele porque ele mereceu. Senta na minha frente, ó. Tica na mão. eu não sei eu não sei o que faz o que faz o que faz você cantar no bom você cantar no bom é nacional de trabalho não contando uma rapaziada vai 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 sem estresse bebo vai 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 Não tem cuidado Ele diz que o rei da sarrada Reino da sarrada Rainha da sarrada Fala Não tem medo Ele está fazendo isso Já faz um ano? Não tem Três anos Eita o jacobá e a catraca de fumadinho o meu derrubou, 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 derrubou honrar, pronto, isso aqui atrás vou honrar aí mano, pode pá, é nóis é o bebida queijo eu bebi do bagulho de errado mano, é o bebida queijo ó a minha tiqueira mas é, ele tá conseguindo, vai só não se puxar ele passou mal hein mano, vai ser eu? oi, olha o braço que é esse que nem é esse o nosso beijo né ó, que nem é esse o nosso beijo queijo eu? é, não sei o bebidinho, não sei o bebidinho nem opiniou nada, então tá só nem foi não, só achando dele agora, achei show mentira nossa, não, não oi, 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 oi oi, oi, oi se é tudo de bom oh, oi, 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 oi tua boquinha, tua boquinha e meu coco, vào troco oh, 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 ô Olha o que a novinha faz com o seu bichinho de estimação Ela tá com a perereca no chão Joga a perereca no chão Olha o que a novinha faz com o seu bichinho de estimação Saiu no encanto dos moleque louco É quem faz não tem falar e tome mistério Não é cheiro não né mano 4L e o toque do jeque Se pensar agora não vai ser cheiro não né Doce né Lu Ah bom que eu vou virar aqui ó Deixa o meu estômago revirar Vou virar aqui ó Perto do bagulho Porque se eu for vomitar mané Porque nós só bebe whisky a gente paga ele essa porra aqui É difícil Eu vou beirei sim Eu vou beirei sim Parece que vai Mas vai misturar vai ficar aqui ó Vai não Qualquer mais drel de morango Mentira ele misturou com suco Ó copo cheio Vai dar uns 20, uns 15 Quer experimentar? O bagulho não fica muito álcool não 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 caralho é mó ruim Agora bebê é puro Ei Não depois vem Não depois vem Depois vem O que ele vai? O que ele vai? É bom demais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Eu também 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 Eu falei o que? Você fez uma pose Você fez uma pose O que ele vai? E daí? Você quer dança? Isso aqui é dança? Isso aqui é dança? Tomou Não Vem aqui pra fora Quando for assim Rodrigo, vem aqui pra fora Eu não vomito não, eu sou... Bebo! Vai dar peguei Nossa, soltar! Ela tava doana Quando tá tipo Bob e Hermina Bumbo gradada Vai dar Vai dar Um estourou e outro não O que não precisa estar com essa mistura É mesmo É que agora não vinha me quer Porque eu virei morador na cidade Ela roça na minha Ossar, hum, ossar, hum Ossar com vontade Ela roça na minha Ossar com vontade Ela roça na minha Ossar com vontade Rapaziada, chega, chega Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal dele aqui, ó Ezequinho Ezequinho Escrevam Ezequinho No canal eu vou tá criando, vou tá deixando na descrição aí, beleza? Talvez, eu não sei, é assim que eu não criou o canal Mas se eu tiver criado, vou tá deixando na descrição aí, beleza? É, eu... eu gasto tempo Então, mano, é... Então, mano, é se inscreva no canal aí, ó Nesse botãozinho vermelho que tá aí embaixo, beleza? Deixe seu joinha E até o próximo vídeo E... É criado o vlog Fui! Pronto Ele degustou agora, né, cara? Então, tem que beber assim, João Aqui não, caralho Eu entendi que aqui é du...